Esse é o primeiro episódio da temporada Arte na Cozinha, em que eu vou fazer várias receitas inspiradas em alguns dos meus quadros preferidos. Não só quadros, mas artistas também. E hoje eu vou começar com o Pablo Picasso, esse espanhol incrível que nos deixou um legado maravilhoso na arte. Não só como um dos pais do cubismo, mas por uma historinha que eu vou contar pra vocês depois. A obra do Picasso que inspirou a minha receita de hoje é o quadro Guernica, que mostra uma visão do artista sobre o massacre que ocorreu durante a madrugada na cidade de Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola. É um quadro muito intenso, com cores escuras e toda a estética cubista. Então, inspirada nisso, eu vou fazer torradinhas de pão árabe com três tipos de pastinha, tapenade, baba ganoush e aioli. Eu começo furando as cascas de duas berinjelas médias, que vão ser a base do baba ganoush. Eu escolhi o baba ganoush não só pela cor, mas também pelo Picasso ser da Andaluzia, a parte mais árabe da Espanha. Levo a uma assadeira junto com uma cabeça de alho e vou levar pra assar a 200 graus em forno pré-aquecido por mais ou menos 40 minutos, até que todos murchem. Enquanto a brinjela assa, eu vou fazendo a tapenade, que é uma pastinha feita com azeitonas pretas, alcaparras, anchovas e alho. Fica incrível e é super saborosa e forte, assim como o quadro. Eu levo pro processador um vidro de azeitonas pretas sem caroço, um vidro de alcaparras sem o líquido, um bento de alho cru, suco de meio limão e duas anchovetas em conserva. Ponho algumas folhas de tomilho fresco e azeite de oliva. Não ponho sal nessa receita porque já tem muita coisa com bastante sal. E bato bem no processador. A ideia é que ele fique com pequenos pedacinhos e não vire uma pasta mesmo de verdade. Então, eu não recomendo fazer no liquidificador. O Aoli, que é a nossa pastinha mais clara, nada mais é do que uma maionese caseira feita com bastante alho. E eu vou usar dois dentes de alho que assaram junto com a berinjela e um dente de alho fresco, para dar um pouquinho mais de potência. Amasso com um pouco de sal e lavo a um potinho junto com uma gema, onde eu vou adicionando mais ou menos uma xícara de óleo até ficar bem espesso. Depois, finalizo com um pouquinho de pimenta preta e umas gotinhas de limão. Com a berinjela assim bem macia, eu tiro as pontas e corto o meio. Com uma colher, eu retiro toda a polpa. Se vier um pouquinho da casca, não tem problema. Levo ao processador e espremo também os quatro ou cinco dentes de alho que já foram assados. Assim, ele fica bem mais suave. Para temperar, eu ponho o suco de meio limão, ponho também duas colheres de sopa de tahine, que é uma pasta de gergelim torrado incrível de origem árabe. Tempero com sal e uma colher de chá de páprica picante. Agora, é só bater até virar uma pasta, dessa vez de verdade. Enquanto eu estiver batendo, eu adiciono mais ou menos um quarto de xícara de azeite de oliva. E tá pronto! Com as pastinhas prontas e o forno ainda quente de ter assado a berinjela, eu vou fazer as torradinhas, que eu vou fazer com pão árabe, não só por ele ser muito fácil de lidar, mas também, como eu falei do baba ganoush, a Andaluzia é a parte mais próxima do mundo árabe. Eu vou cortar, não em triângulos, porque em triângulos não ficaria exatamente cubista. Ficaria um pouco, mas... A ideia é fazer vários cortes em ângulos. Agora, é só montar o teu arranjo cubista com esses três tons de cores. Da Tapenade, do Baba Ganoush e do Aeoli. Mas, enquanto eu monto aqui, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu amo sobre a arte e que eu acho que tem super a ver com a cozinha. O Picasso, principalmente, é muito fácil de ver. Ele começou a carreira pintando coisas muito clássicas, usando muito as técnicas básicas da pintura e do desenho, como sombras e fazendo coisas bem realistas. Com o tempo, ele foi ficando mais velho e foi amadurecendo as técnicas dele e criou o seu próprio estilo. Da mesma maneira que eu acho que a gente deve fazer com a cozinha. Saber fazer bem o básico para depois inventar como a gente quiser. A inspiração para essa receita pode não ser muito festiva. Porém, se tu fizeres todas essas pastinhas em uma festinha em casa, tenho certeza que vais impressionar todo mundo. Embora o Picasso não tenha sido exatamente impressionista, né? Impressiona. Até dá ruim. Mas a comida está boa. Então, beijo e até a próxima! Esse aí ali pode te fazer ficar lembrando dele por alguns dias, talvez. Mas ele não vai te lembrar quando tem vídeo novo no canal. Então, te inscreve! E aí E aí E aí E aí